Para comercializar, armazenar e transportar gás, é preciso ter autorização da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A exigência tem por objetivo evitar acidentes com botijões de gás e garantir a segurança do consumidor. E para informar sobre os perigos do comércio irregular do produto, a ANP lançou uma cartilha. A repórter Carla Wattier informa os detalhes. Aqui na Casa da Maria é assim. O almoço é preparado todos os dias. Em média, ela gasta um botijão de gás por mês. Para não ter surpresas, tem sempre um reserva. E na hora de comprar o produto, a dona de casa fica atenta a alguns detalhes, como por exemplo, se o botijão não está amassado. Ainda assim, esse mês ela teve problemas. Eu comprei um botijão e estava faltando aquela borrachinha. E é impossível você saber se está faltando ou não. Porque é lacrado, vem lacrado, né? Então começou a vazar, eu retirei o bojão e levei na distribuidora e eles me trocaram. Para facilitar a vida das donas de casa, a Agência Nacional do Petróleo elaborou uma cartilha com orientações sobre os cuidados que as pessoas devem ter na hora de comprar o botijão de gás. O material traz informações sobre direitos do consumidor e normas de segurança, tais como Só compre o botijão de revendedor autorizado. Desconfie de locais com os produtos empilhados na calçada, amarrados a postes ou guardados em locais sem sinalização. Nunca compre botijão danificado, amassado ou enferrujado. Nunca deixe a mangueira ficar velha demais, nem encostada ou passando por trás do fogão. O aquecimento da mangueira pode provocar incêndio. Toda vez que colocar um novo botijão, faça o teste de vazamento. Passe na válvula uma esponja molhada e ensaboada. Se estiver vazando gás, haverá espuma. Nunca use fogo para testar vazamento. Para guardar botijões em casa, escolha sempre um local ventilado e protegido da chuva, sol e umidade. E se desconfiar de vazamento no ambiente, feche o registro do gás, retire as pessoas e animais do local e chame o corpo de bombeiros. O que acontece quando você compra de um irregular? Você está arriscado a comprar um botijão que, às vezes, foi manipulado de forma errada. Você pode ter tirado um pouco de gás desse, feito um sistema que a gente, no jargão, nós chamamos de chupa-cabra. Ou seja, ele pega um botijão de 13 quilos e tira de cada um um quilo, um quilo e meio, que o consumidor não vai notar. Mas esse transbordo de um lado para o outro é feito com equipamentos fundamentais que afetam a válvula. Essa válvula, quando é afetada, pode causar vazamento. O vazamento de gás, aí sim, é uma coisa perigosa. A cartilha faz parte do programa Gás Legal, que tem como objetivo combater a venda irregular do produto. Desde que o programa foi criado em setembro de 2010, o número de revendas autorizadas passou de 36 mil para mais de 47 mil estabelecimentos. Um crescimento de 32%. Hoje, quase 92% dos municípios brasileiros estão cobertos pela rede legal. A ANP autoriza um revendedor quando ele apresenta CNPJ, contrato social, alvará da prefeitura, inscrição estadual e certificado do corpo de bombeiros. É assim nesta distribuidora, que está no mercado de Brasília desde 2000 e nunca registrou nenhum problema. Segurança é isso aí, como você pode ver, área ventilada, plataforma, o espaço adequado, a metragem, é isso aí. Acho que todas as empresas têm que seguir esse exemplo nosso. Quem comercializar, armazenar ou transportar gás de cozinha sem autorização da ANP, está sujeito a uma série de penalidades, como ter o produto apreendido, pagar multa no valor de 50 mil reais e até ser preso por ferir a lei do consumidor. A ANP também conta com a ajuda da população para denunciar irregularidades, por meio do 0800 970 0267. O consumidor é um ente importante. Além de ele ter que cobrar nota fiscal, porque aí ele tem uma garantia de que aquele revendedor está legalizado, ou pelo menos ele consegue rastrear esse revendedor, é importante que ele observe. Se ele não está seguindo todas as normas, existe um indício forte de que ele seja um irregular. Então é importante que sejam denunciados. A ANP também tem um indício forte de que ele seja um irregular.